Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer um vídeo muito pedido, são os vídeos das minhas últimas comprinhas, então eu começo o primeiro vídeo de comprinha do canal, tem bastante coisa acumulada, bastante coisa pra mostrar, então são as comprinhas de junho e julho, tá? Eu acho que tem bastante coisa aqui, eu vou ter aqui um pouco rápido pra mostrar pra vocês, mas espero que aproveitem, esse brincão aqui também é de alguns recebidos dos parceiros do blog, esse brinco que lindo eu ganhei da dona Manuela, que ela mandou, o contato dela eu vou deixar os contatos de todos os parceiros aqui embaixo, porque eu vou mostrar também recebidos, então eu meio que juntei pra fazer um vídeo só, senão não ia ficar melhor os dois juntos. Então esse brinco lindo de franjas é da dona Manuela, então o contato dela vai estar aqui embaixo. Então vamos começar. Eu vou começar então pelas maquiagens que eu comprei, depois eu vou pras roupas, então eu vou mostrar aqui mais um recebido que eu tive de parceiro, que eu postei no blog, eu tô gravando hoje é uma quinta, eu postei ontem de madrugada, de madrugada de quarta pra quinta, essas lindezas de película que eu recebi da Eva, olha a coisa mais fofa que ficou, e eu recebi algumas, mas algumas eu já abri, então veio assim ó, veio fitinhas douradas, veio uns de florzinha, veio de, aqui é o que eu tô na unha, vieram da Chanel, alguns, veio esse que eu já fiz um vídeo também com esse aqui, veio, ai olha que fofo esse, uns passarinhos na gaiola, e veio esse que eu acho que vai ser o próximo que eu vou colocar. Eu acho que é os que vieram, é esses que vieram. Então são esses que vieram da Eva, muito obrigada Eva, o contato da Eva também vai tá aqui embaixo pra vocês. É, então tá. Aí, de lápis de olho, eu comprei, de lápis, foram quatro lápis que eu comprei, eu comprei um do Avon, que eu não gostei muito, da Color Trend, que ó, ele não risca, você tem que forçar, porque no olho, você passa, na mão sai uma beleza, você passa no olho, ele não gostei, ele irritou meu olho e não funcionou. Aí eu fui na Quindice Berenice, então eu vou mostrar acho que as coisas que eu comprei na Quindice Berenice primeiro. Eu comprei, acho que foram oito coisas que eu comprei lá, então uma primeira dessas eu já fiz uma maquiagem com esse aqui, que foi esse lápis lindo azul de olho, o nome dele é Azulton, então eu comprei esse lápis, comprei um BB Cream da Quindice Berenice, eu tenho problema com BB Cream porque eu sou muito branca e nem eu nunca acho um BB Cream que se adapte à minha cor, sabe? Eu já tentei da L'Oreal, só que a L'Oreal também não ficou bom, ficou bem escuro e esse claro aqui ficou meio amarelo pra mim, não se adaptou assim a cor da minha pele e vocês vão conseguir ver que ele é meio amarelo, ele tá bem aqui ó, ele é muito amarelo pra mim, mas eu tô usando e tô passando um pó mais claro por cima e até que tá dando certo. Então esse BB Cream aqui foi o que eu vi que mais, foi o que eu mais ouvi que falaram bem dele, BB Cream claro, na verdade esse é o BB Creme. Daí o que mais eu comprei lá? Eu comprei o meu pó que eu acho que vocês já ouviram falar dele nas maquiagens, que é o pó soltinho, a minha cor é um A4G, é o mais claro que tem antiga lá. Comprei três batons, que vocês já também viram falar deles, que são o violetando, o rochuva e eu acabei de estragar o meu vinhão. Que legal. Fiquei super, super feliz agora. Não dá nada, eu tô com vocês. Vou ficar... Eu estraguei de novo o batom, olha isso aqui. Estraguei bem todinho o meu batom. Então continuando da Quem Disse Berenice. Então eu comprei esses dois que vocês também já ouviram falar, que são os demaquilantes que eu comprei. Que é o Acoso, que é pro rosto e o Bifásico, que é para os olhos. Que eu amei esse aqui, o cheirinho dele é muito bom. Tem outras coisas, mas eu gostei desse rosinha. E eu acho que... Ah, e na Quem Disse Berenice eu também comprei esse pincelzinho esfumador, que ele é bem fofinho. Gente, eu não lembro quanto que eu paguei nas coisas. Vamos ver se eu lembro. Eu acho que o pincel foi R$17,00 e pouquinho. O BB Cream foi R$35,00, alguma coisa assim. Os batons mate veludo são R$27,90. O pó é R$35,00 e alguma coisa também. E os demaquilantes eu peguei na promoção, então os dois saíram R$30,00. Eu não sei quanto que é o valor deles agora. Ah, eu acho que Da Quem Disse Berenice é só. Daí eu tava no shopping, daí eu passei na Casa China, gente. Olha que espelho mais fofinho da vida. Ó, ele é o mais longe e o mais perto. Ele foi R$7,99,00, gente. Olha que fofura. Esse foi um achadinho meu. Eu achei muito fofo. O que mais? É de pincel. O que eu comprei de pincel? Eu comprei 5 pincéis diferentes dos que eu já tinha. Comprei um da Mary Kay, que ele é de corretivo. Vamos ver se assim vai focar. De corretivo, que ele tá meio sujo, que eu acabei de usar. Gente, eu não lembro o valor. Esse aqui deve ser... Foi menos que R$20,00 esse aqui. Daí eu comprei esse aqui, que é de esfumar também. Topinho chato também da Mary Kay. Esse aqui de côncavo, que ele é pontudo. Comprei esse aqui também de esfumar, que ele é fofinho assim. E comprei esse aqui da Macrylan, que eu tava querendo muito pincel, assim, que é chatinho aqui. E ele é pra base, então, tipo, ele é perfeito pra passar base. Ele deixa um acabamento bem natural, ó. É o da Macrylan W115. Que eu paguei nesse da Macrylan, eu lembro que foi R$12,00. Comprei lá no total. Daí, terminando de lápis de olho. Daí, eu não gostei desse aqui da Avon, que eu paguei R$9,90. Daí, eu comprei um da Vult, que eu tava querendo muito. Um lápis branco, que ele é assim, de rosquear. E esse aqui foi R$15,00. Eu achei ele muito bom pra passar aqui na linha d'água. E comprei lá, tentei pela primeira vez comprar por site online. Comprei lá na Shop Bella. O famoso toque de natureza. O lápis preto. Gente, ele é muito preto. Olha isso aqui. Ele é muito preto. Eu amei. E esse aqui foi R$18,00 e pouquinho, e com frete ficou R$33,00. Aí, passando para os rímels. Rímels, eu não comprei muito, muita máscara agora. Comprei a The Colossal, que vocês viram que eu uso bastante. Que essa daqui é a Super Filme agora. Que ela deixa... Tipo, ela sai no banho. Não precisa ficar se matando com demaquilante. A The Falsies. Essa daqui eu paguei R$21,00. Essa daqui eu paguei R$29,00. Essa aqui vocês já conhecem. E comprei... Eu fui numa lojinha, que pra quem mora aqui em Curitiba, no centro tem uma loja, que é tudo R$2,99. E eu tava lá com a minha irmã e com a minha madrasta, e eu comprei pra testar só, né. Essa máscara aqui da Store. Porque o aplicador dela é bem totoquinho. Mas até que ela é boa, eu gostei dela. Mas... Ah, e nessa loja eu também comprei uma cartela cheia de brinquinhos. Aí... Eu comprei também... Essa case aqui, que eu já mostrei pra vocês, da Chanel. Que foi R$60,00 essa case aqui. Coisa mais linda. Uma das que eu mais gosto. Comprei três esmaltes, ultimamente. Comprei esse que eu tô usando agora. O frio na barriga. Comprei esse aqui, da Mary Kay. O nome é... Blue Knight. Alguma coisa assim. Lindo, 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 lindo. E comprei esse aqui, o crochê, que eu já fiz resenha dele lá no blog. Nos esmaltes do inverno. Que eu tava com ele na mão e ele é muito lindo. Então foram esses três esmaltes que eu comprei agora. Não vou lembrar preço de esmalte. É... De batons. Os batons, além dos da Quindice Berenice, eu comprei quatro. Que foram... Tch-tch-tch-tcham. Então vamos lá. Que de esmalte foi esse aqui, da Dylos. Que eu tava na farmácia e decidi testar esmalte, batons diferentes. Que esse aqui da Dylos, que ele é bem bonito. Que é a cor número... Tem cor 14. Eu vou fazer um swatch dele aqui. Que é esse primeiro rosinha. Comprei... Um da Vult também. Que eu tava aproveitando a farmácia e comprei os dois. Número 37. Que é esse aqui. Um coralzinho. Ó. Esse de cima. Comprei... O Baby Lips, que vocês conhecem já. Eu comprei na cor Pink Punch. Que ele é um hidratante labial que tem corzinha. E comprei um da Mary Kay, chamado Hibiscus. Que ele parece ser um... Um roxinho. Mas ele fica mais um rosinha. Esse primeiro lá de cima. Que... Eu amo batons. Vocês sabem disso. E o que eu tô usando na minha buquita... É o... É o... Really Rat. Também da Mary Kay. Pede tudo aqui. É... De maquiagem ainda. Então, quando eu fui pra Bonito também. Eu... Quando eu fui pro Mato Grosso. Eu comprei... Comprei... Essa... Sombrinha... Uno da Vult. Que eu me apaixonei pela pigmentação dela. Ela é muito preta e ela é bem mate. Então, eu me apaixonei pela cor dessa sombra. Pela pigmentação, né. Aí, eu comprei... Três cidas postiços ultimamente. Comprei... Este aqui. Eles são... China, sabe? Bem China. Pra esse aqui. Que eu cortei as pontinhas dele. E comprei esse da First Kiss. O... Ao Naturale... Três. Não. Um. Esse aqui é um. É... Eu comprei uma sombrinha em pó da Coloss. A4. Beach. Que eu achei uma fofura. É um glitterzinho, ó. Não sei se eu vou conseguir enxergar. Aí, é um glitter bem fofo. Que eu comprei numa loja aqui perto. Tá. Aí, eu comprei de palheta. Eu ganhei aquela que eu fiz resenha no blog. Pra vocês, da P&W. E eu comprei porque eu queria testar essa palheta da Jasmine. E essa foi R$70. Que é aquela 3D que vem duas... Duas... Duas palhetas, né. E vem com um espelho. Bem grandão. Essa daqui foi R$70. E eu ainda quero testar ela. Eu vi que ela é bem pigmentada. Deixa eu fazer uma cor pra vocês verem aqui. As cores aleatórias. Pra mostrar pra vocês. Então, elas são bem pigmentadas. E eu ainda quero fazer um... Algo com essas sombras pra vocês. Daí, mudando. Eu comprei essa bolsa aqui. Eu não lembro se foi na C&A ou na Renner ou na Marisa. Foi alguma dessas. Que ela tem um veludo aqui do lado. Eu achei ela muito grande, muito bonita. Eu não lembro o preço também. Aí, de sapatos. Vamos por sapatos. Caiu. Eu comprei essa botinha super fofa na Zut. Que eu queria muito meu botinha de inverno. Eu não queria pagar R$500,00 no Maggi. Então, eu comprei essa botinha aqui. Foi R$150,00. Ela é bem quentinha por dentro. E se você quiser, você pode tirar do botão aqui. O elástico. E dobrar ela. Mas eu gosto de usar elas... Ela é bem quentinha. Tem mais altas também. Mas eu gostei mais dessa daqui. Aí, eu comprei também uma botinha da Boteiro. Que é esses coturninhos que estão usando agora. Estou sujando sombra. Esses coturninhos que estão usando agora. Que dá pra usar assim ou assim. Dos dois jeitos. Que eu achei uma graça esse coturno aqui. Que foi R$220,00. Se eu não me engano. E eu me apaixonei por ele. E de bota teve mais uma. Que foi Meu Grande Amor. Que é essa aqui da Tamara. Que ela tem essa corrente. Tem uns brilhantezinhos. E aqui na frente ela tem um efeito lindo, lindo, lindo. Ela vai quase até o joelho. E ela foi... Tava na promoção. Eu paguei R$299,00. Linda, né? Tenho foto já no Instagram com ela. Aí, de roupa. O que que eu comprei? É... Muitos me perguntaram. Onde é que eu comprei essa saia? Então, vou aproveitar. Que eu já tenho foto no Instagram dela. Que ela... É de ziperzinho aqui do lado. Eu comprei lá na Zara. Meu tamanho é P. Essa saia linda. Que ela tem essa abertura, mas ela não abre. É... O que mais? Dei de saia. Eu comprei mais uma na cor de rosa. Que é essa daqui. Que ela é de preguinha também. Coisa mais fofa. E ela tem um zíper atrás. A saia preta foi R$79,00. E a saia branca foi R$129,00. Eu gosto. Eu acho. Hum. Eu comprei essa blusa da Aber. Aqui. Essa blusinha de lã. É 3 quartos. E ela é bem fofa. E ela é P também. Eu não lembro quanto que eu paguei nessa daqui. Comprei dois blazers. Um preto. Manga 3 quartos também. Isso que eu achei que ficou um pouquinho grande. Ele é tamanho 40. E eu comprei o branco. Igualzinho ao preto. E eles tem só um botão e um bolsinho. Não lembro o preço também. Comprei essa blusa aqui linda na Zara. Junto com a saia. Que ela tem um detalhe aqui de couro. E um zíper atrás. Ela é manga 3 quartos também. E compreendinha. Essa eu não lembro o preço dela. E foi mais uma que eu comprei na cor de rosa. Que ela está ao avesso. Que é essa daqui. Coisa mais linda. De seda. Pra usar com aquela saia. Fica a coisa mais linda. E eu acho. Ai, faltou a carteira, gente. Olhem esse luxo de carteira. Que eu comprei na cor de rosa. Que está até com as minhas coisas dentro. Ó. Ela é assim por dentro. E ela é bem grande. Eu paguei 50 reais na cor de rosa. E eu acho ela linda. Chiquérrimo. Eu adoro essa torteira. E gente. Eu acho que é isso. As minhas comprinhas. Eu não compro muita coisa. Eu não estou comprando muita coisa. Porque eu vou viajar. Agora é dia 28 de agosto. Para os Estados Unidos. Então eu estou dando uma parada. De comprar coisa. Para comprar lá. Ai. Não fiquem falando bem relaxada. Que não pinta o cabelo. Porque eu quero pintar. Quando eu estiver indo para os Estados Unidos. Então eu vou esperar mais uma semana. Uma semana e meia. Para pintar. E... Ah. Falando em Estados Unidos. Meninas. Eu vou fazer um sorteio. Do blog. Quando eu voltar dos Estados Unidos. Então eu vou trazer algumas roupas. Maquiagem. Para sortear no blog. Para participar. Presta atenção. Agora é hora. Para participar. Você tem que entrar lá no meu blog. Dar uma curtida. E entrar na fanpage também. Dar uma curtida. Para eu saber exatamente. Quem está curtindo a página. E... Aí. Quando eu chegar dos Estados Unidos. Eu vou sortear as coisas. Apenas para quem curtiu no blog. E na fanpage. Dar uma curtida. Não vai cair o dedo. De dar uma curtida. Que eu vou trazer as coisas. Sortear para... Que eu vou trazer as coisas. Sortear para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Me pediram muito vídeo de comprinha. Mas eu não comprei muita coisa. Para mostrar. Foram de dois meses. Essas comprinhas. E... Espero que tenham gostado. Se você... Me pediram muito. Então está aí o vídeo de vocês. Bonitas. Se vocês gostaram. Dá um... Like. Curtir. Gostei. Se inscreve aqui no meu canalzinho. Que está em algum desses cantinhos aqui. E se você quer sugestão de outros vídeos. Coloca aqui embaixo. Se você quer saber preço. E aonde eu comprei. Que eu não lembro agora. Mas eu procuro. Se vocês quiserem. Deixa aqui embaixo também. Que eu vou amar procurar para vocês. Tem coisa nova lá no blog. Corre lá. Corre lá. Conferir. E eu vou deixar o endereço do blog aqui embaixo. E eu vou deixar também. Aqui no box de informações. O contato das... Das... Minhas parceiras. Os produtos da Mary Kay. Vocês encontram com a Rafa. Que eu vou deixar o... O contato dela aqui embaixo. Que ela vai até a tua casa. Mostra todos os produtos. Faz você provar todos os produtos. E se você gostar de alguma coisa. Ela vende para você também. Ela vai até a sua casa. Você que é aqui de Curitiba. O contato da Rafa vai estar aqui embaixo. Ela é uma fofa. Vai amar atender vocês. E... Então eu acho que é isso. Meninas. Um super beijão. Super beijo da Bia. Que nem eu coloco nos posts do blog. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.